Que garota não gosta de cansamento? Finalmente, a rainha que eu mereço. Eu vou te mostrar o que é magia! Seu gombo está horrível. Vaca masoquista? Empatia, sua delícia. Olá, amiga. Um homem tão gostoso. Tesão. Uh-lá-lá. Meu tipo de criatura. Uma bela obra-prima. Nossa! Amorzinho. Acho que deveríamos coçar. Você sabe o que dizem sobre gemas grandes, né? São tão grandes. São de verdade. Você não está usando calças? Sabe o que é engraçado? Uma vez um cara disse para eu me vestir direito. Aí eu vesti a pele dele. Uma lembrancinha de Targon. Meu peitoral. Vai ganhar um beijo. Homem gostoso. O amor vem quando se menos espera. Vem, pô. Vá. Opa, galava. Safadinho. Silvagem. Fique longe. Cala, cala, cala. Deixa eu entrar. Você achou que estava com sorte. Suge, 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 suge. Invasor! Essa p... O que você está fazendo? Oi, paixão. Eu não vou cair, né? Safadinho, essa covarde. Ai, ai. Diabo. Eu perdi o rebolado, gulia. Acho que deveríamos terminar. Depois de matar. Fique longe, Diabo. Volta aqui, mulher. Invisível. Invisível. Eita, c... Você acha que pode fugir? Vou te mostrar o que é dor. Então isso é a dor. Ai. Tá vendo a placa de boas-vindas lá atrás? Uma garota sabe quando pular fora. 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 Tchau, tchau.